Derramarei meu Espírito Derramarei meu Espírito Derramarei meu Espírito Derramarei meu Espírito Oh, oh, oh Te cobrirá meu Espírito Te cobrirá meu Espírito Te cobrirá meu Espírito Te cobrirá meu Espírito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E a terra seca já não mais será Quando minha água neste chão tocar Derramarei meu Espírito E a minha bênção sobre os seus descendentes E eles crescerão às margens do meu rio Rio de águas correntes E a terra seca já não mais será Quando minha água neste chão tocar Derramarei meu Espírito E a minha bênção sobre os seus descendentes E eles crescerão às margens do meu rio Rio de águas correntes Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei